Elio continua com o seu discurso. O jovem amigo repreende Jó por dizer que é puro e sem pecado e afirma que somente Deus é puro e perfeito. Também chama a atenção de Jó porque o patearque havia dito que Deus não estava se comunicando com ele. Porque Deus, diz Elio, se comunica de diversas formas, mas nós nem sempre percebemos a comunicação de Deus. Neste capítulo, eu noto que Elio é arrogante e soberbo, além de ser muito autoconfiante. Ele diz no verso 33 o seguinte, Fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Toda vez que alguém transmite a ideia de superioridade, de orgulho, acaba criando barreiras, pois a superioridade de um implica na inferioridade do outro. Sabe, o melhor a fazer é reconhecer que, se bem podemos ensinar algo, sempre temos muito a aprender. Como disse a poetisa, ninguém é tão sábio que não posso aprender e nem tão ignorante que não posso ensinar. Não é necessário declarar que podemos isto, podemos aquilo. O nosso procedimento vai demonstrar nossas potencialidades e nossas limitações. Que Deus abençoe você em suas atividades no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto